Oi, gente! Quanto tempo, né? Quero dizer pra vocês que é muito bom estar de volta às atividades na Assembleia depois de vários dias afastada por um problema de saúde. Mas graças a Deus eu já tô bem, tá tudo sob controle. E eu quero aproveitar também pra agradecer a preocupação de todos durante esse período. Dos meus eleitores amados, das minhas lideranças, dos jornalistas que me acompanham, dos funcionários da Assembleia, enfim, agradecer a todos pelo carinho, as inúmeras mensagens carinhosas que recebi, perguntando onde eu tava, que eu fazia falta na Assembleia, eu também sentia falta. Agora já tô aqui pronta pra campanha. Muita gente perguntando o que eu tive. Eu acho que nós devemos tratar nossos problemas de saúde de forma muito transparente. Eu tenho uma disfunção nos receptores adrenérgicos, noradrenalina e adrenalina. E isso tem um efeito muito ruim. Causa desautonomia, a frequência cardíaca muito elevada. Então eu tive que parar um pouquinho pra tratar. Eu não sabia que tinha genético. Como eu disse, é genético. Pessoas da minha família têm. E quando eu comecei a sentir os sintomas muito fortes, é que eu fui procurar tratamento. Então é isso.